E dentro dessa luta, já que eu falo no judiciário, vamos trazer aqui a outra pauta que eu me propus a tratar aqui, que é a Lava Jato respirando. A Lava Jato talvez esteja saindo dos aparelhos do oxigênio e está voltando no Brasil. O voto de Luiz Roberto Barroso nessa semana no CNJ demonstra que a Lava Jato não morreu, ao contrário do que muita gente pensava, pessoal. E o voto de Barroso constrangedor, constrangedor o voto de Barroso, chegando ao ponto de dizer que a juíza Gabriela Hart é uma moça de reputação ilibada, uma moça muito boa, sem nenhuma passagem na sua carreira jurídica. Esta moça de reputação ilibada que o Luiz Roberto Barroso fala está envolvida até a cabeça com as ilegalidades da Operação Lava Jato. Para quem tiver alguma dúvida, eu não vou ficar aqui o programa trazendo tudo o que está acontecendo, mas o relatório do ministro Luiz Felipe Salomão com centenas de páginas detalha tintim por tintim o papel da Gabriela Hart, por exemplo, na operação, na criação e na operação daquele fundo que os lavajatistas pretendiam administrar como a fundação picareta, pilantrópica, que pretendiam administrar alguns bilhões, fala-se em dois bilhões e meio, mas fala-se até em cinco bilhões de reais, que seriam repassados repassados de multas impostas a Petrobras num esquema que ficou conhecido como esquema de cashback. era um esquema de cashback porque a Gabriela Hart ela impunha as multas inclusive essa multa de dois bilhões e meio foi a Gabriela Hart que determinou lá numa decisão. Ela aplicava a multa a multa ia contra a Petrobras a Petrobras tinha que pagar essa multa no exterior e num conluio da Lava Jato com o D.E.A., o Ministério da Justiça estadunidense, com os órgãos da Justiça estadunidense, os lavajatistas fizeram um acordo ilegal lá no exterior porque esse acordo deveria ter passado via Ministério da Justiça brasileira, não foi, ou seja, outra ilegalidade e ali, naquele acordo feito lá nos Estados Unidos, se previa que essas verbas voltassem ao Brasil para uma fundação privada, ou seja, um grande arranjo internacional com uma cadeia de ilegalidades e a Gabriela Hart está dentro de toda essa questão. E o ministro Luiz Roberto Barroso essa semana proferiu o seu voto constrangedor, constrangedor, determinando o retorno às atividades de Gabriela Hart, que o Luiz Felipe Salomão havia afastado ela e alguns desembargadores do TRF4. O resultado final do julgamento dois desembargadores são mantidos afastados, o Loraci Flores e o Thompson Flores e a Gabriela Hart retorna às atividades. Retorna às atividades porque oito ministros ali seguiram o voto de Luiz Roberto Barroso. Vamos ver o que o Joaquim Carvalho trouxe a respeito desse tema aqui. Primeira, o posicionamento dele não é surpreendente porque o Barroso sempre foi um Lava Jatista e vou explicar qual foi a atuação dele. A segunda questão a ser observada é que a Lava Jato está muito forte. Hoje, as pessoas falam muito a respeito do partido militar, da intervenção militar, da doutrina das forças armadas, que são problemáticas, claro, e muito problemáticas e tem que mudar a formação dos militares, inclusive. Agora, o problema do Brasil hoje, o maior problema é o Lava Jatismo, porque ele está entranhado no Ministério Público e no Judiciário. E ele foi, esse Lava Jatismo, foi fundamental, essencial para a derrubada da Dilma Rousseff, também foi essencial para tirar o Lula da disputa da eleição em 2018, porque evitaria a ascensão da extrema-direita e a prisão do próprio Lula, que facilitou a eleição do Jair Bolsonaro. Então, esse Lava Jatismo continua vivo e o Luiz Roberto Barroso, ele está se consolidando e ontem ele se consolidou como um líder dessa, eu diria, dessa doutrina dentro de instituições da República, que são problemáticas porque podem legitimar o que aconteceu em 2018, a ascensão dos militares que estavam conectados à extrema-direita por conta do Bolsonaro à volta dos militares, porque foi isso que ocorreu. Por que não é surpreendente? O Barroso, eu já disse isso aqui ontem, afirmo, o Barroso tinha uma conta CC5, que o Moro tem conhecimento dessa conta, a conta CC5 é aquela conta usada para lavagem de dinheiro, isso no caso Banestado, isso tinha lá atrás, isso não foi investigado. Mas o Barroso, ele foi citado muitas vezes, depois, posteriormente, no escândalo da Vaza Jato. Eu acompanhei, isso antes de falar da Vaza Jato, a gente sabia que o Barroso, ele era um líder dentro do Supremo Tribunal Federal, do grupo que queria a prisão do Lula, naquela ocasião, tiraram o Lula da eleição. O Barroso, naquele julgamento, eu cobri esse julgamento, do habeas corpus, que liberaria o Lula da prisão, naquele momento, porque estava em discussão do princípio constitucional da presunção de inocência, o Barroso manobrou, quando pôde, inclusive, ali, pressionando, que isso era público, a Rosa Weber, naquela ocasião. Ele era uma espécie de orientador da Rosa Weber ali dentro. E ele, a Rosa Weber, deu o voto decisivo para que o Lula fosse preso, porque negou o habeas corpus, mesmo a Rosa Weber discordando daquela jurisprudência, na época, bastante precária, que vinha desde 2009, desde, perdão, desde 2016, com o teorista Basque, que admitia a prisão a partir de condenação em segunda instância, e não do trânsito julgado. Então, o Barroso era o líder. Ele realmente, ele interagia muito com a Rosa Weber, inclusive, quando ela estava... Nesse ponto aqui, nesse ponto eu até não concordo tanto com o Joaquim, acho que a Rosa Weber não se deixaria comandar por uma ideia do Barroso de que teria que votar dessa ou daquela forma. Acho que o Joaquim aqui peca um pouco. Mas é importante a gente lembrar, sim, que o Barroso tinha estreitas relações com o Deltan Dallagnol, né? O Deltan Dallagnol, viajaram junto para fazer conferências e que há diálogos ali, né? Na operação Spoofing e na Vaza Jato que expunham essa relação entre eles, né? Vamos ver, acho que até que o Joaquim toca nesse ponto aqui na sequência. Viajaram juntos na Oxford naquela ocasião. Ótimo. Isso com... Enfim, fazendo aqueles eventos internacionais para juízes, participando, né? Para juízes, procuradores, etc. E aí ela pergunta, Deltan, você está em Oxford. Oxford. Vi que Barroso foi e me lembrei que você está aí e que vocês estreitaram os laços, ele está dizendo, tá? E lembrei que foi aí que vocês estreitaram o laço, porque eles tinham estado em Oxford e aí ela está lembrando que foi ali que o Deltan estreitou o laço com o Barroso. aí o Deltan responde, Barroso foi para a guerra aberta e conta conosco como tropa auxiliar. Ou seja, Barroso era o líder daquele movimento lava-jatista que levou ao golpe contra a Dilma Rousseff. E ali, eles estão discutindo e o Deltan fala da posição do Barroso, que estava conversando com ele. Deltan, fale com o Barroso, insista para ir para a segunda turma. Qual era a preocupação da Lava Jato? O Teorite falecido, aquele acidente aéreo, e havia vaga na segunda turma e eles queriam colocar alguém que fosse lava-jatista. Então, eles queriam que fosse o Barroso. Não foi o Barroso, mas foi outro lava-jatista muito atuante no Supremo Tribunal Federal, que era o Fachin, o Edson Fachin. Exatamente. Então, ele diz assim, olha, ela diz... Era o Barroso e o Fachin Fux que defendiam o Lava Jato. Sim. Não, não. Numa época, teve muito mais. Muito mais. Muito mais. Mas esses são os três remanescentes. Exatamente. Tem que ficar de olho neles porque são remanescentes porque o Lava Jato, como disse, está vivo. Está aí. É isso aí. Interessante isso que o Joaquim traz. O Lava Jato está vivo no Poder Judiciário, no Ministério Público Brasileiro, que são, assim, consequências da sociedade brasileira elitizada, sem acesso da população à educação, ao ensino universitário. O que está quebrando um pouco esse elitismo do Judiciário e do Ministério Público é o sistema de cotas nas universidades federais. É através disso que a gente tem oxigenado um pouquinho, um pouquinho do Poder Judiciário e o Ministério Público. Isso já seria tema de outro debate, né, pessoal? Deixa eu colocar aqui para fechar essa pauta aqui, um vídeo do César Calejom no ICL Notícias comentando o voto aí. Ele diz que a postura do Barroso no CNJ é estarrecedora. Vamos conferir aqui. O que me estarrece? A despeito de tudo isso que a Juliana acabou de explicar de forma eloquente com um gráfico inequívoca, você tenha o presidente da Corte Constitucional brasileira, que hoje é o Barroso, relativizando em absoluto essa conduta. Dizendo que não, que esse não é o caso, que isso é um equívoco, que foi um ato, abre e fecha aspas, pouco infeliz. E, num ato falho, quando ele está interagindo com o próprio Salomão, ele chega a dizer assim, não, a gente pode votar a questão dos PADs, que são esses processos administrativos disciplinares e tal, mas eu gostaria de deixar isso para a próxima sessão, porque eu posso ter um pouco mais de tempo no sentido de suadir a intenção de outros conselheiros. Aí eu não sei o que acontece se ele percebe que ele, hum, essa linha argumentativa não é muito... Não é boa. Não é boa. Acho que ele se dá conta do próprio ato falho e, em seguida, o que ele faz é o seguinte, não, mas meu compromisso é de fato com a verdade. E pode ser que eu me convença da necessidade de fato estabelecer o PAD. Ou seja, é muito claro, a meu ver, que o Lava Jatismo tem raízes extremamente profundas, não só no Paraná, mas em toda a nossa estrutura judiciária. É muito claro que, pela própria fala do Barroso, que ele está empenhado em inocentar as pessoas envolvidas nessa questão de uma maneira muito aguda. Ele está fazendo lobby abertamente, ele disse isso, gente. Isso, ah, não, é o César que acha. Não, ele disse textualmente, eu posso ter um pouco mais de tempo para dissuadir os outros conselheiros no sentido daquilo que eu acredito, que é a não necessidade de se estabelecer esses processos administrativos e disciplinares. Bora, com tudo isso que foi feito, com tudo isso que a ajuda ao PIVA acabou de demonstrar para a gente e, considerando a ação de uma operação que nasce para combater a corrupção e para moralizar o país, me parece muito complicado e me parece que a despeito da seara jurídica, existe toda uma questão política frente à própria população que compromete a própria imagem do Barroso. Por que o senhor está defendendo isso de uma maneira tão aguda a ponto de fazer lobby para evitar que um processo administrativo e disciplinar seja instaurado, vista tudo isso que a Juliana Dalpiva acabou de explicar aqui para a gente? É uma posição extremamente frágil que o ministro Barroso assume, a meu ver, pelo menos. Está aí? Ótima reflexão do César Calejom colocando pingos nos is. E é isso, o que é o lavajatismo? O que é o lavajatismo se não o patrimonialismo que existe no Brasil há 500 anos levado aos extremos com uma forte carga de corporativismo, uma corporação se achando acima das instituições democráticas e da população brasileira, da própria Constituição Federal, magistrados e procuradores atuando com base em convicções, nas suas ideologias, nas suas ideias elitizadas, num falso discurso de corrupção e eles, agentes públicos, corrompem toda a estrutura, tanto do poder judiciário como a estrutura das próprias instituições democráticas do país. É bom lembrar que essa gente colocou o presidente Lula na cadeia para torná-lo inelegível e para que ele não pudesse ser eleito em 2018 e Barroso foi um dos líderes dessa articulação Barroso era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral naquela época, comandou aquele julgamento que disse que Lula não poderia ser candidato na eleição de 2018. Foi a cartada final. Lula já estava inclusive preso. Quem não lembra disso? Mesmo preso, Lula poderia ser candidato. E aí Barroso articulou neste julgamento no TSE, órgão que ele presidia, uma tese de que Lula não poderia ser candidato. Foi a cartada final ali. Então, sim, sim, Joaquim Carvalho, César Calejom trazem excelentes reflexões, lembram de fatos importantes nessa trajetória toda e trazem esse alerta que é extremamente pertinente. o lavajatismo, a Lava Jato pode ter sido extinta, formalmente. Formalmente, a Operação Lava Jato foi extinta. Luiz Augusto Aras, quando era ainda Procurador-Geral da República, extinguiu a Lava Jato. Mas o Lava Jatismo permanece vivo, permanece vivo na Suprema Corte, numa grande parte do Poder Judiciário Brasileiro, em juízes que condenam jovens, pretos e pobres com muito rigor e tratam os crimes do colarinho branco com outro tipo de tratamento. Eu sempre costumo dizer para quem fala que o Brasil é o país da impunidade, que o Brasil é o país da impunidade para ricos, brancos, filhos, e herdeiros de latifundiários, para filhos e herdeiros de banqueiros. Para essa gente o Brasil é o país da impunidade, mas para o jovem, preto, pobre, para o trabalhador, não é o país da impunidade. Uma trabalhadora que vá ao supermercado e furte um pacote de fraldas para o seu filho um litro de leite para um filho seu que está passando fome, não terá esse tratamento que Luiz Roberto Barroso deu a juíza Gabriela Hart, dizendo que era uma moça de reputação ilibada, sabe? É disso que se trata, pessoal. É disso que se trata. É por isso que a gente sempre diz aqui no canal, vamos ficar alerta, vamos apoiar quem é nosso, vamos estar sempre do lado dos nossos, solidários, sempre na luta. É luta de classes que se trata, pessoal. Essa gente, Arthur Lira, Luiz Roberto Barroso, o pessoal do MBL, que foi tudo que a gente tratou no programa hoje, pessoal. Toda essa gente está a serviço da grande burguesia nacional e até internacional, às vezes. Arthur Lira é latifundiário, é um representante do grande latifúndio, dos ruralistas que oprimem, massacram, escravizam o povo trabalhador, que não pagam impostos, que não geram empregos porque suas fazendas, grandes fazendas de soja e milho estão todas mecanizadas, são muito poucos empregos criados pelo agronegócio no Brasil. Quem cria emprego é aqui, pessoal. Quem gera emprego, quem gera trabalho, quem gera alimento, são os assentamentos do MST, os pequenos e médios agricultores. Eu tenho visto uma confusão muito grande na nossa sociedade, inclusive do povo trabalhador, com quem eu converso, entre o agronegócio e a agricultura, o agricultor. muita gente acha que o agronegócio é aquele seu vizinho, seu conhecido que tem ali um pedacinho de terra de 5, 10 hectares que planta tomate, planta frutas, planta, cria umas cabecinhas de gado. Esse pessoal não é o agronegócio, gente. Esse pessoal são os pequenos e médios agricultores que a gente também defende. A gente defende o MST e a gente defende também o pequeno e o médio agricultor. Esses têm que ter apoio, esses têm que ter incentivo do governo, porque são esses que geram empregos e produzem comida, que colocam comida nas nossas mesas. E geram impostos também, porque esses pagam impostos. Quem não paga imposto é o grande latifundiário exportador de soja e milho. Esse não paga imposto, esse não gera emprego porque tem maquinários, os últimos maquinários mais envolvidos não geram impostos, não criam empregos e não produzem alimentos. Então, é disso que se trata. O pacote é muito grande, pessoal. O pacote é muito grande e a gente vai abrindo e vai tirando coisas de dentro. Enfim, temos que estar unidos e fortes, pessoal, unidos e fortes, organizados, organizem-se aí em suas comunidades, estejam sempre juntos uns dos outros, reúnam-se aí na vizinhança, conversem, que assim a gente vai tentando transformar e mudar um pouco este Brasil que a gente está vivendo aí, que não é o Brasil que a gente quer, não é, pessoal? Não é. Nós precisamos construir um novo Brasil. Construir um novo Brasil. Certo, pessoal? Obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve aqui na audiência aqui, deixou comentários aí para nós. Vou pedir para quem não deixou a curtida ainda, deixa a curtida. Tem aqui o nosso Pix. Cadastrem-se lá nos grupos de WhatsApp e Telegram. Será um prazer recebê-los por lá. E deem uma conferida aqui, pessoal, no cantinho aqui, inscrições. Vejam se estão inscritos aqui no canal, ativem o sininho para as notificações que é muito importante. Certo? Valeu, pessoal. Até a próxima.